E já aqui estamos para um CC de especial de Natal. Espero que estejam a ter uma boa época festiva, com distanciamento social e cuidado. Hoje no programa recebemos duas das caras do Advance, Nelson AC Silva e Filipe Fize Henrique. E também temos direito a uma serenata natalícia do Léo, que vem aqui. E terminamos com um conto de Natal com a ajuda do Mário Bomba. É verdade, vai ser bom. Bah, vai ser Mário Bomba. Estava escrito? Pá, porquê, não é? Olha... Porquê? Porquê que fizeste a tua piada? Queria pedir às pessoas que se afastassem todas. Afastem-se! Afastem-se! Larga a tua avó. Larga a tua avó. Larga a sua tia Nelinha. Longe todos uns dos outros. Dois metros de distância. Se a casa é pequena, vais para a rua, pega no guarda-chuva e comes os sonhos lá. Exatamente. Os membros metafóricos. Sabes uma coisa? E os reais. Nunca desistas dos teus sonhos. Sabe porquê? Porquê? Estão a ver numa pastelaria e a outra. Ok, boa. Pronto, o tema é Natal. E nós temos prendas um para o outro. É verdade. Eu vou começar com o meu presente. Porque primeiro... Eu adoro receber prendas de Natal. E pronto, vou-te dar para abrir. É só um saco. É um saco com conteúdo. Isto foi o que tu me trouxeste para no Natal. Um kiwi e uma tangerina. É que nem dá para comer em direto que eu vou abrir isto. Vou ficar com os dedos a cheirar à laranja. É um bom cheiro. Depois vou no 714 com o cheiro a laranja. Um dia de Natal. Ah, sim. Um ano de transportes sempre. Eu não faço... Então, mas... Epá, um kiwi e uma laranja não é bom. Mas o kiwi é para largar ou para reter? O kiwi é para largar tudo. Ah, ok. Então não me faz bem. Não, mas guarde. Mas guarde. Dá alguém que precise neste Natal. Neste Natal. Eu vou confiar aqui. Olha, eu estou mais feliz. Mas eles dizem, olha, eu fico muito mais feliz por dar do que por receber. Portanto, eu vou-te dar um presente. Ah, é verdade. Este ano o melhor presente que podem dar é... Estar longe. Distância, está bem? Só para vocês. Para estarem a chegar. É. Para chegar a impressão de um presente. Vamos, estou desesperado. Este presente, este presente, eu queria que 2001, 2021, não, 2021 fosse um ano de inspiração para ti. Quero que tenhas sucesso. Portanto, eu quero que tu olhes para este presente todos os dias, para te inspirares a ser uma pessoa melhor e, opá, acho que tu vais inspirar também a ser mais talentoso. Ok. Mostra-lhe logo para a câmera. Não, vê primeiro. A sério. Para! Não acredito. Pedro, não gostas da prenda que eu te dei? Eu acho que isto é... Está para usar na tua mesa de cabeceira. Dá para usar, dá para tirar, não é? Não, mete-se assim na mesa de cabeceira todos os dias de manhã, para te inspirar. Epá, imagina, eu hoje, por acaso, acordei com vontade de vomitar e não tinha isto. Agora, mas olha, não havia um sítio melhor para imprimir. Sim, foi no continente onde estou com problemas dos tinteiros. Oh pá, mas fogo, grande a prenda, uma fotografia minha. Não gostaste? Era para te inspirar, para ser-se uma pessoa melhor. Estás aqui com uma cena, já vais reparar que está aqui, se calhar é um aneurismo. Não, isto está sem tinte, aqui também está com uns ricos. Isto está sem tinte, mas o que importa é o símbolo. Olha, neste Natal, se haverá algum dermatologista aí em casa, eu gostava... Pá, sabes que houve um gajo, uma história de um gajo que mandou... Olha, mas gostas do prendente também, não é? Já, respondi de maneira educada. Olha, também não gostei do teu. Olha, nem sequer gosto de quibis, estes pelos, para que servem? Nada, ninguém sabe bem. Houve um gajo que mandou uma dick pic a alguém e essa pessoa era uma dermatologista e detectou-lhe um melanoma na dick pic. Ah, foi. Eu não sei se esta história é real, recebi numa série, mas... Mas, já, é verdade. Olha, aqui o senhor que está no nosso ouvinte está sorrindo. E já agora. Pronto, se houver aí dermatologist, pá, afastem-se. Isto que ele está a fazer com a câmera, não é legal ser... Exatamente. Tu nem sequer viesse estar a fazer isto. Olha, podem descobrir esta pessoa, é assim. Olha, um bom presente que podem, agora, que deviam ter feito, era o teste. O teste de Covid. Não, mas igual assim, a Jodeu ia fazer o teste... Para de espalhar a desinformação, se for favor. Ou se a Jodeu ia fazer o teste se tiverem sintomas. É esta a verdade, certo? Eu não sei. Pá, eu por mim... A Jodeu não existe. É para cá. Não, existe, existe e é fácil. Se eu usar, existe. Eu não sou, de repente, o outro. Eu hoje, pá, eu tirei o meu dia de Natal para vir para a televisão para vos dizer, para estarem uns dos outros. Essa é a nossa missão. Não me façam é satisfeito de estar em Janeiro tudo aí. Cheio de Covid. Ainda por cima, eu faço 26 anos, dia 28. 26 anos? 26 anos. Dia 28 anos. Pois é, tu olhas para isto e nem pensas que tenho 25, já trilhei aquilo que trilhei, não é? Por que é que estás a rir, pá? Tu faz anos no meio de idoso, um amigo meu. Ah, era para lá tirar para a câmera, não consegui. O que é que foi? Vais comer a tangerina? Vou, vou comer um bocadinho. Olha, é muito importante, vitamina C. Pois é. E o que evita é vitamina. Mas agora, eu quero que tu descastes o resquadinho para me ficares a cheirar a laranja dos feiros. Não, mas não vamos estar a partilhar, não. Mas nós já estamos desinfetados, nós entrámos aqui desinfetados. Está bem, eu corto o cheiro a laranja. Malto, o que é que vocês vão oferecer aos vossos familiares e aos vossos colegas? O que é que tu ofereceste? Aos meus familiares? Fizemos um amigo secreto. Agora já podes dizer. Fizemos um amigo secreto porque a minha família já está com muitas crianças e então tivemos que, pá, este ano foi complicado, pronto, sabe, aquelas coisas. E então fizemos um amigo secreto e eu ofereci à minha prima Sofia, que é a Lomela, um colarzinho. Está com quantos a Sofia? Está com quantos? Trinta. Já está com trinta? Já está com trinta. Já está com trinta. Já a Lomela cresceu. Sim, cresceu. Cresce dentro dos nossos olhos. Olha, quando um dia... O colarzinho compraste quanto? Quanto é que... Quanto é que foi? 15 paus. 15 paus. 15 polecas. 15 polecas, não é? Ah pá, então... Quanto é que estás nisto? Isto pedi à Joana Bernardo para imprimir e a moldura comprei há uns tempos na Tiger para pôr outra coisa, mas decidi oferecer-te a ti. É pá, sim. Muito obrigado. Ah pá, até eu gosto tanto deste presente que a gente vai ter se ficado para mim. Queres chegar com ele? Não, é para ti. Queres que eu assine e ficas com ele? Não, é para ti que eu quero-te inspirar no dia-a-dia. Mas pronto, o que é que eu tinha a dizer? Ofrecii um colar com trevo à minha prima porque eu agora... Com trevo? É, porque eu agora sou supersticiosa. Isso, mas isso é irlandês, não é? É uma superstição irlandesa. Dá sorte. Eu hoje também vim de verde. Vim de verde. Quatro folhas. Vim de verde porque Natal, não é? E tu vieste primeiro. Isso é supersticioso, não é? É, então não sabes. Qual é que há azul no ano novo e verde no Natal? Ah, pois é. Há uma data de regras para o ano novo. Há uma data de regras. Eu tenho que ter falado delas no ano passado. Mas por que é que fizeste isso? Deixaste as pessoas verem. Estava num tempo... Este presente... O que é que foi? Nem estás a olhar. Estou a olhar ali, estou a ver no final. Então, mas não tens que olhar para o final. Não sabes fazer televisão. Se tivesse uma irmã gêmea... Imagina que eu sou... Se tivesse uma irmã gêmea... Ah, desculpa, este programa ia ser incrível. Aguentavas ter uma irmã gêmea. Quem me dera? Ou matavam-se. Tu és... Tu de certeza que matavas a tu irmã nuvem. Para ser a que tinha mais... Já, spotlight. Não sei, mas por outro lado, tipo, que honra poder olhar para uma pessoa igual a mim. Verem a TV todos os dias. Há espelhos. Isso. Mas os espelhos nunca são bem fit dignos. O que é que é a imagem real? Foto ou espelho ao vídeo? A imagem real? Sei lá, a foto. O que é que é a realidade? Foto? Não sei. Covid não existe. Se calhar é essa. Não sei. Ah, afastem-se. Eu gosto muito. Ah, afastem-se. Olha, olha ele já. Buena agarradinha à avô. Ah pá, afasta-te um bocado só. Eu posso... Será? Imagina, se eu estiver aqui... Não, tens que... É, tens que afastar. Não, isto é crime. Crime. Ah, muito próximo. Isto nem sequer é legal. Sempre que houver muita proximidade, eu vou tocar aqui. Ora, esta também é ótima. Olha, eu comprei isso. É para comer tudo até ao fim. Olha, é para comer tudo. Não saias da mesa enquanto... Como é que é a tua família em termos de... Não quero brincar por sinal de alguma coisa. Vai. Obrigado. Mas este é que é... Em termos de Natal, olha, este Natal, não sei... Não és time cabrito ou bacalhau? Eu sou time bacalhau. Bacalhau acho que é dos meus... Ah pá, e aquela gente louca que tem leitão? Adoro leitão. No Natal? Pá, nunca... No Natal não costum comer, mas adoro. Leitão no Natal é boa das situações. E comia na boa também. Vocês têm leitão no Natal? Se cá vamos perguntar-lhes ou não? Diretamente. Se gostam de leitão. Ou de bacalhau. Ó pá, não pudessem trazer uma toalheta. Curtia se fosse um separador natalício. Mas não há. Nós não temos budget para isso. E depois, queria uma coisa para limpar as mãos. Senão vou ter que limpar a camisa do Durão. Vá.